E continuando a entrevista com Ronaldo Coutinho, agora nós vamos saber um pouco sobre a sua história. Ele que é muito criticado por alguns, adorados por outro, não sendo o Deus do tempo, mas é aquele que mais acerta do que erra. Coutinho, mais acertou do que errou nesses anos de profissão? Graças a Deus. O pessoal pergunta quanto é que tu acerta. Eu não me preocupo. Eu sempre digo o seguinte. Tu tens um concorrente que fornece a prisão de graça e eu cobro. E tem só 5 num lado e mais de 40 no outro. Então alguma coisa diz que o trabalho da gente serve. Certo. E quantos anos de profissão, Coutinho? Eu comecei em 87, quando eu estava me formando na agronomia, na antiga Empasque. Não sei se vocês lembram disso. Vocês não sei se pegaram. Antes era Empasque, depois virou, era Empasque e Acaresque. Aí fundiu as duas, virou Ipagre. Então eu comecei em 87, 88, na Empasque. Então a meteorologia do estado começou primeiro com o Márcio Sônico. Depois, na parte operacional, depois veio eu e o Homero, o Márcio. O Márcio depois saiu para fazer o doutorado. Na parte administrativa foi o Hamilton Justino, que ainda está na Ipagre. O Hugo Braga, que eu acho que é aposentado hoje. A Dilce, que continua lá. A Maria de Lourdes, que acho que já é aposentada também. Depois veio o Lazinski, que de vez em quando me substitui. Isso ali por 93, 94. E aí, bem no finalzinho, veio a Maria Laura e o Klobski, que estão hoje no CIRAM. Então esse grupo de pessoas foi o que permitiu que criasse a meteorologia no estado. Mas principalmente eu e o Homero na parte técnica e o Hamilton e o Hugo na parte administrativa. Se não tivesse o trabalho da gente hoje, provavelmente não teria o centro de meteorologia no estado. Então começamos ali, eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 8h da noite da Ipagre. Nunca fui vinculado, nunca recebi nada deles. A única coisa era o almoço. Eu fazia porque gostava disso. Aí fui em 91 para o combate ao granizo. Nas minhas férias eu trabalhava na Ipagre. E lá no meu período de folga eu ajudava o Homero para fazer a previsão. Aí foi indo, depois criei a Climaterra em 95 e de lá para cá continuou. Em 97 voltei para Freiburg no combate ao granizo. Em 98 vim para São Joaquim e o doutor até agora. Certo, Coutinho. E como que surgiu essa ideia de montar a Climaterra aqui em São Joaquim, um dos órgãos mais importantes de Santa Catarina hoje? Não, eu gosto, é que eu sempre gostei do frio. Podia ser em qualquer lugar do estado. Mas desde pequeno eu sempre quis morar aqui na serra. Aí eu apenas uniu o útil ao agradável. Teve o piratinha, o pirata pai, o pirata filho, o André da Mafrai. Foram eles que trouxeram a gente para cá. Através do pessoal da Batata, de previsão, foi arrumando aqui, arrumando ali, com o pessoal da Sanjo e outros aqui. De maneira que a gente conseguiu transferir lá de Freiburg para cá. Aí vim em outubro de 98. E aí E aí E aí E aí